The Corn Maiden and Other Nightmares da Joyce Carol Oates Joyce Carol Oates é uma autora que se está a tornar uma autora favorita diz a pessoa que apenas leu ainda dois livros da autora mas eu até agora tenho gostado de tudo e ela tem muitos livros que me parecem para lá de interessantes ela para além de ter uma obra muito extensa é mesmo muito extensa, é mesmo a pessoa ficar assim tantos livros, por onde é que eu vou começar? não faço a mínima ideia, vamos escolher um Alcalhas e esperemos que goste ela tanto escreve contos como escreve romances eu já li dois livros, este é um segundo livro de contos da autora os romances a coisa está a ir um bocadinho mais lenta porque ela tem um dó para criar uma tensão tal nos livros dela que eu estou a ter dificuldade em terminar o romance que estou a ler dela porque a tensão é muito grande e eu estou a gostar do livro mas estou a ler o livro muito lentamente mas pronto, não é sobre isso que eu venho de falar hoje eu hoje venho de falar sobre este livro e sobre os contos que fazem parte deste livro o primeiro conto é o The Corn Maiden o The Corn Maiden baseia-se num ritual de uma espécie de sacrifício que uma série de tribos índias índias nos Estados Unidos faziam ou seja, escolhiam-se alguém que fosse loiro e o objetivo era fazer um sacrifício para que o milho crescesse isto perante as tribos fazia sentido quando a personagem principal deste conto ou uma das personagens deste conto é uma miúda que é psicopata e que quer fazer este sacrifício e escolhe uma outra miúda para ser a vítima este conto é fenomenal na medida em que nós vamos assistir o rapto da Corn Maiden vamos assistir à incriminação de uma personagem vamos ver quais são as consequências deste rapto na mãe e vamos ver as consequências no pós-rapto é muito bom é muito bom este livro dava quase um bom thriller e isto desfocou tudo a sério isto era capaz de dar um filme muito interessante e eu gostei imenso mas não foi propriamente fácil de ler porque há uma certa crueldade por parte das personagens em particular da personagem que rapta a de Corn Maiden e não quero dizer muito mais coisas sobre este conto na medida em que para já não quero entrar em spoilers nem contar-vos o conto todo mas que é um conto que tem uma tensão muito grande talvez o final do conto seja um bocadinho à primeira leitura pareça ser um bocadinho hum me mas ao mesmo tempo é ver quais as marcas que aquela personagem de Corn Maiden acabou por ter por ter sido vítima da outra personagem o segundo conto é Beersheba Beersheba é um nome estranho eu se me recordar desta vez escrito aqui no ecrã este conto é negro negro mesmo temos uma personagem masculina que se acha muito importante que nos seus tempos áureos seduzia todo um par de pernas com saias e continua a achar que é o rei da criação e há um dia que recebe um telefonema de alguém com uma voz muito sedutora e vai ao encontro dessa voz e depois vai ter a surpresa da vida dele é muito bom é muito bom excelente tensão personagens completamente maradas mas que é um conto que vale a pena ler nobody knows my name é sobre uma criança que jovem relativamente jovem que nunca e que de repente tem uma tem uma irmã e é a maneira como ela vai lidar com a nova criança isto é The Corn Maiden and Other Nightmares portanto o conto não vai acabar muito bem é muito interessante ver os pensamentos da criança porque antes quando alguém vinha visitar a família era tudo à volta dela e de repente primeiro é tudo à volta da mãe e da barriga da mãe e depois quando a criança nasce é tudo à volta do novo bebê e o bebê e o bebê é isto e o bebê é aquilo não se faz isto porque o bebê não pode não se faz aquilo porque o bebê não pode e é muito interessante ver como uma criança portanto isto é uma obra de ficção obviamente como uma criança mal preparada para receber um irmão pode reagir muito mal muito muito mal eu adorei isto contra obviamente Fossil Figures é sobre dois irmãos gémeos e quão diferentes eles são quase como se fossem uma como se fossem um reverso de um do outro e nós nós vamos ver esta história por os olhos de um dos irmãos um deles aparentemente muito bem sucedido mas que é muito bonito toda a gente cai no charme dele mas que ele é um trafulha é um tangas e o outro é muito sério mas que acaba por ser sempre esquecido e ser posto em segundo plano porque o outro irmão é que brilha e depois é é uma história sobre a simbiose destes dois gémeos e eu achei muito interessante achei muito interessante esta história eu acho que isto que é da simbiose porque eu acho que este livro tem não, não a simbiose é o outro este fala um bocadinho sobre a simbiose já sei ok, já percebi são os dois isto tem dois contos sobre gémeos este o The Fossil Figures é sobre dois gémeos mas um deles é predominante ao outro na medida em que foi o gémeo que sempre teve mais saúde o outro não tinha foi um gémeo que sempre foi bem sucedido em tudo ele acaba por deixar pronto ao longo da vida ele acaba por deixar a casa de família e de se tornar uma pessoa extremamente bem sucedida não com muitos grúpulos aliás existe aqui a menção de como se fosse a metade demoníaca ou o irmão demoníaco enquanto que o outro irmão apesar de ser sempre deixado para trás acaba por se tornar ao fim de algum tempo acaba por ficar numa cadeira de rodas está muito em casa torna-se um artista mas que é vivo recluso na sua própria casa e é interessante é interessante ver isto e depois é a relação ou a não-relação entre os dois irmãos porque o irmão que tinha que estava preso à cadeira de rodas sentiu uma certa dependência do outro irmão mas o outro irmão sempre quis livrar do outro queria-se dominar o seu irmão gémeo e é muito cheio ver esta história esta simbiose aquilo que eu estava a contar há bocado é mais relacionado com este outro conto que é o Dead Cup em que nós temos uma personagem que é que é também um irmão gémeo que está obcecado por um tipo de cogumelo que se chama Dead Cup e ele tem uma má relação com o irmão gémeo o outro irmão gémeo é bonito é é trafulha toda a gente acredita nele é um bocadinho o outro também é um bocadinho da outra história mas este é mais flagrante essa 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 situação toda e ele chega a uma altura em que está obcecado e que quer matar o irmão mas ele tem um conflito dentro dele próprio que não consegue matar o irmão e depois existe aqui o conflito dentro dele o facto de ninguém conseguir dizer não ao irmão portanto quando existe alguém que morre na família um tio ou quem é que é e obviamente que há dinheiro envolvido e o irmão aparece logo para ver se recebe alguma coisa e é muito interessante ver esta esta relação entre gémeos e também é um conto muito interessante também tem um fim que provavelmente poderá não agradar a todas as pessoas mas que eu até gostei depois o conto seguinte é o Helping Hands e é sobre uma viúva uma viúva que enviúvou muito jovem com trinta e poucos anos apesar de eu sentir que o personagem parece muito mais velho o personagem parece ter mais 20 anos e ela chega uma altura em que quer doar coisas do marido vai doar a uma instituição que está ligada ao exército portanto uma associação que tem a ver com soldados que tiveram ferimentos de guerras ou que estão sim basicamente é isso e ela cria uma relação muito estranha com uma das pessoas que está nesta loja de caridade onde ela vai doar as coisas e este conto é muito estranho está muito bem escrito dava um trailer muito bom este foi um dos que eu demorei mais tempo para ler porque aquela tensão eu estava a me ver porque a história acabava mal eu até estava a gostar da personagem da viúva ela estava completamente sozinha isolada ela um dia por cima isolou-se dos amigos que tinha com o marido porque ela não queria que lhe passassem a vida a ser coitidinha não queria ser mas ao mesmo tempo estava a dor tinha mudado um pouco ela já não era a mesma pessoa e eu acho que está muito interessante a maneira como ela aborda este tema e o final e o final thriller muito bom A Hole in the Head é sobre um cirurgião plástico que gostava de ter sido neurosurgeon ele tem a sua clientela e de repente existe uma nova moda que aparece e que algumas das suas clientes querem que ele faça mas ele tenta recusar porque a intervenção é algo que não é muito ético eu vou ter que traduzir esta palavra para vos tentar dizer o que é que é o que é português é traduzido por trepanação ou seja quer fazer um furo no cérebro muitas vezes não dá muito bom resultado e há uma série de clientes que querem que ele faça porque é uma nova maneira que eles viram na internet que a pessoa atinge uma coisa qualquer espiritual e ele recusa durante um tempo até chegar uma altura em uma das clientes mais antigas dele em que ele não recusa e a coisa corre mal e nós temos uma personagem do médico mas que é uma personagem que como é que eu ia explicar a ética dele não está toda no sítio aliás a ética começa-lhe a falhar e exatamente eu acho que um dos mortos do conto é exatamente isso Joyce Carol Oates em contos em particular contos que digam por exemplo nightmares ou que digam dark ou que digam qualquer coisa que remeta para o tenebroso ela sabe o escrever muito bem deixa-nos agarrados a saber o que é que vai acontecer a estas personagens e eu estou gostando muito daquilo que li da autora e recomendo bastante já leram alguma coisa da Joyce Carol Oates ficaram interessados digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo tenebroso 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 Música